ai meu deus que dia que dia por favor tu tá isso com essa palhaçada ainda quando é que vai parar com isso ó tá vendo mano mano por que que tá assim sabe explica meu deus né cara tá olha só eu tenho que fazer uma mão é tá fazendo meio assim nossa como vocês estão cara fala por que que tá fazendo isso pode falar com tudo e fala olha só tá nós tudo aqui só olhando para ti e tentando entender o que que tá acontecendo e no fundo no fundo lá no fundo um pouco preocupado né ela parece quem que falasse a alequina não é que ela tá um pouco pior meu deus eu vou me ajudar a descarregar os pneus sim ela passou agora é mentira passou voz e eu tô aqui no speeder preciso descarregar esses pneus tira o pé daqui e para de jogar as coisas nela criança meu deus será que que tá acontecendo meu deus será que que tá acontecendo e o que que tá acontecendo e o que que tá acontecendo que tá hoje eu vou dar uma coisa hoje é voada com b que b a não interessa é voada com de be de bola 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 futebol futebol é isso mesmo eu juro que eu tô para de me ficar me cutucando a criança sei que que tá tudo isso eu vou botar mais uma vez eu vou cuspir no teu pé eu não gosto mais uma vez não não gosto eu não tô aqui e eu tô com o que Deus que eu não acredito eu não acertei não acertou assim então Nossa, que catarrada. Eu vou contar tudo pra minha mãe que vocês cuspiram em mim. O negócio é sério, mano? Sara, olha só. Ô, Sara, não dá pra te aguentar. E tá tendo um churrasquinho ali que eu quero ir ali logo. Tá, então olha só. Espera um pouquinho. Vamos descarregar os pneus. Deixa ela no carro. Sara, fica no carro? Não. Fica no carro. Eu vou lá com eles. Não, tu vai ficar no carro? Eu vou ir lá com eles. Tu não quis ser a engraçadinha? Eu vou lá com eles, você não me manda. Tá, Juninho, eu preciso ir lá descarregar os pneus. Eu não posso ficar aqui com essa palhaçada aqui. Eu também não. Essas brincadeiras têm limite. Eu vou estacionar o carro aqui. Vai mais pra cá, né? Se eu não abre, né, Jorge? É verdade. Vou fazer isso. Galera, o estoque tá renovado aqui. Já tá tudo certo. Meu Deus. O que que é essas músicas, mano? Vamos sair daqui, viado. Vamos comer. Vamos... Não dá, viado. Meu Deus. É muito... Meu Deus. Treme tudo. Treme tudo. Tô sentindo meu pé e vibrando. O que? Tô sentindo meu pé e fazer salto. Pois é, tá vibrando tudo. Ô, tu deixou a sala sozinha no carro, mano? Não viaja? Deixa eu apagar a luz aqui. Ah, as portas estão abertas lá, ó. Meu Deus. Vão ir. 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 A gente já tá indo, tá bom? Quero conversar com teu pai, com a tua mãe hoje. Pode ser? Vão ir. Vão ir. Vão ir. Meu Deus, ela. Por que que fez assim? Eu tô escutando. Não, não. Eu tô escutando. Meu Deus do céu. Tá, galera. Vão, vambora. Entra pelo outro lado, olha E aí, quem é que tá com fome? Eu tô com muita fome Eu também tô com fome E o, tá com fome? Eu tô Tô com fome Tô com fome Meu Deus, que coisa chata Tô com fome, tô com fome, tô com fome, Jorge Tá bom, Saga? A gente sai comendo? Tá bom, a gente tá indo comer Vamos ali no Tigrão comer Tô com fome Sara, tu quebrasse meu negócio, Sara Meu Deus do céu, Sara Pronto, chegamos, vamos comer Não é, não é Maclunch Feliz, tá, Sara? É pão com bolina, amor É o que dá pra hoje Dessa vez, por favor, não vamos tomar Pepsi de vidro Vamos tomar Coca-Cola Coca-Cola de vidro, tá bom Tem, tem, tem Tem, tem, agora avançou Tem, tem Tá bom, então Coca-Cola tem de... Oi, gente, de verdade Mano, eu tô sentindo esse personagem O que? Eu senti esse personagem, velho Ai, tira Ela não encheu o saco Não, ô, vocês podem se reclamar pra mim trocar de roupa? Como assim, personagem? Não entendi É, deve ser fechando a atenção, vai mal, consegui Hã? É, Jorge Ah, ela tava enchendo Não, você tá de brincadeira com a minha cara Não Então vocês podem sair do quarto pra me tirar esse vestido Do quarto? Não, do quarto É, sim Do carro Por que? Não entendi Eu tô... Tá, isso tudo é uma encenação só pra zoar com a nossa cara? É pra chamar a atenção E eu consegui Chamar a nossa atenção? Sim Por que? Por que isso? Eu não tava ganhando muita atenção em vocês Daí, agora eu consegui Acho que ela não saiu muito do personagem É que ficou muito... Eu toei muito, perdão? Tá, vocês podem sair do carro pra mim Não, não, a Google pode te contratar, já Não, Sarah Não, eu juro por Deus Ela encheu o nosso saco hoje O dia inteiro tu enchendo o saco Tá, e o teu pai que falou Ele sabia de tudo Tu falaste que tu ia enganar nós? Isso é uma empresa que ele disse Tá bom, Sarah, vai, a gente arruma aí, então... Não, não dá pra acreditar, não Não dá, mano Tá, se retira Tá, tu vai fazer o quê? Trabalho de roupa Tu vai trocar de roupa dentro do carro Sim, eu sou pra eles, eu tô trocando Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ela vai trocar de roupa dentro do carro Cara, ela tá atirando com a nossa cara, né, mano? Na boa, sério Eu vou encher o saco o dia inteiro Aí vai falar que é um personagem Ela pode entrar na Globo, já Só mostrar ela, então, né? Nós estamos com idade forte aqui, mano Chata pra cacete Meu Deus Irritou o dia todo, mano Eu só agradeço que é uma encenação, igual ela tá falando, né? Mas tu viu que ela tá lá... Eu agradeço o quê? Mas tu prestou atenção? Por que que ela fez isso? Sim, mano Pra chamar atenção? Não chegou a minha atenção, só me irritou muito Não, mas ela chamou a atenção Nós ficamos o dia inteiro só pensando, só... Né? Em função dela Nós tava cuidando dela Não deixava sair do carro Mano, que ideia genial, tá? O quê? Eu fiquei puto, mas foi uma ideia genial dela Por quê? Pra chamar atenção Sim Eu nunca pensaria em ser uma criança pra chamar atenção É, tipo, e ela levou a sério Eu acho que é... Ela até... Ô Nós tava pensando, a tua ideia foi boa? Não foi uma ideia ruim O quê? É, de chamar atenção Agora a Sara virou a Sara, meu irmão Agora tem a Sara... É, agora sou eu Agora tem a Sara, a Sara mesmo? É, vamos, vamos Eu tô com o ponto de verdade Hã? Tá com o ponto de verdade? Ah, isso... Essa parte não é a encenação É, vai lá Sara, o que que era aquilo ali, Sara? O quê, Jorge? Ela não é criança Obrigado Babalu, Jorge A cara sentiu Deixa eu ver Deixa eu ver Tu viu que ela deixou cair? Tu viu, né? Tu viu Ela também viu Sara Babalu Para, vamos, eu tô com fome, Jorge Ô, Jurinho Tu viu que eu vi? Babalu Babalu Deixa eu ver, Sara Bora, Jorge Ô, meus caminhos, tá tudo coisado Não, não, não Até eles viram ali, cara Todo mundo viu Porra, que perdoe Tu viu que eles viram ali? Ela não é criança, não, Jorge É chiclete Deixa eu ver o chiclete Deixa eu ver o chiclete Ninguém toca na minha mochila Eu tô sem falar Eu também Vamos comer Tá, vamos comer, vamos Vai Ai, Sara, meu Deus do céu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma